Bom galera, aqui nesse vídeo eu vou mostrar como você pode trabalhar, transformar logotipos, fontes, enfim, do CoreDRAW para o Blender, em feito 3D realista. Então para isso você precisa ter o arquivo do CoreDRAW, eu aconselho você ter o arquivo vetorizado e ele separado, olha só, o botão aqui do YouTube, ele está separado por camadas e vazado cada camada. É muito importante isso aqui. Se você tiver texto, você precisa converter ele em curva e também em soldar ele, beleza? Um exemplo aqui vai ser o seguinte, vou colocar aqui o nome, um exemplo, e tem textos aqui, que você trocando aqui, você tem esses efeitos aqui bem chamativos. Então aqui, eu tenho que vir aqui em Exibir, colocar Aramado e olha só, a gente precisa tirar isso aqui, essas sobreposições de textos. Então com o texto selecionado, você aperta Ctrl Q para transformar ele em curva. Agora eu venho aqui em Objeto, Formato e vou soldar. Sempre faça isso para você trabalhar com o Blender, beleza? Então, dito isso, eu vou colocar em Exibir, colocar em Aperfeiçoado e vou juntar aqui essas camadas, no caso, colocar um em cima da outra. Pronto. O que é que eu vou fazer aqui? Seleciono todo o vetor, vou aqui em Arquivo, Exportar e vou exportar como SVG. Vou colocar aqui YouTube. Quando aparecer essa mensagem aqui, você dá um OK e salva o seu SVG, beleza? Aqui no Blender, vamos clicar aqui, o arquivo, quando você abriu, vai vir aqui esse retângulo, esse quadrado. Vamos aqui em File, Import e vamos escolher Scale Vector Gravit.svg. E vamos procurar aqui o nosso SVG. Vou clicar aqui em Importar. Poxa, não apareceu. Calma. Clica fora aqui, está selecionado o cubo, você clica fora. Clica nele novamente, vai ficar laranja e aperta Delete. Nós temos o nosso SVG aqui, posso dar um zoom com a bolinha do mouse. E aqui temos as aulas de rotação, aqui no X e Y, você pode clicar no X1 aqui, rotacionar. Vim aqui na mãozinha, colocar na posição, dar mais um zoom. Enfim, primeiro de tudo, vamos criar uma chanfradura nesse arquivo. Assim, galera, eu posso aumentar ele também. Posso apertar a tecla S, seleciona tudo ele, clica, segura e arrasta, vai ficar tudo laranja. Apertar a tecla S e aqui, você pode puxar aqui e arrastar aqui para o lado esquerdo, ou direito. Se quiser diminuir, arrasta para o lado esquerdo. Vou arrastar para o lado direito, cliquei aqui, pronto. Dei um Enter. Show de bola. Agora eu quero escalar aqui, fazer a escala 3D, né? Eu vou clicar aqui no Play. Quando eu selecionar ele, vai aparecer aqui essa opção aqui, data. Então você clica nesse vídeo, parece um Czinho verde. Clica nele. E aqui dentro, você tem aqui a opção Geometry. Clica nela. E aqui você tem a Extrude. Extrude é a extrusão. Então eu vou aumentar a extrusão aqui, para frente. Uma, duas, três vezes. Vai ficar 0.03 milímetros. E olha só. Temos aqui a extrusão. Mas eu quero deixar, clicar na parte de fora do botão e mesma coisa. Aqui já vai estar marcado o Geometry. E aqui eu vou clicar em Extrude. Uma, duas. No caso, eu vou colocar só uma aqui, porque eu quero que deixe saliente mais o botão. Do Play. Agora a gente vai tirar esse material aqui. Esse preto. Então eu vou clicar no Play. Venho aqui nessa opção aqui, material. E vou aqui em cima. Clicar no cenário de menos. Vai ficar cinza. Agora eu vou clicar aqui em New. E aqui eu posso colocar a cor que eu quiser. Digamos que eu quero trocar a cor. Então basta clicar em Base Color. Coloca a cor que você deseja aqui. Só que por que o meu não está aparecendo, galera? Porque aqui em cima está marcado o Viewport. Eu vou clicar aqui em Port Stage. Que é essa outra bolinha do lado dela. E olha só. Vai aparecer aqui. Como ele está selecionado, se eu vim aqui na Base Color. Aqui eu posso modificar a cor. Eu vou colocar aqui um vermelho. Só para você ver uma coisa. Coloquei no vermelho. Agora eu venho aqui em Metallic. Eu posso clicar aqui na opção Metallic. E colocar 0.500. Vou dar um Enter. E aqui. Especular. Eu posso puxar ele aqui para frente. Ou para trás. Eu vou deixar aqui em 0.500. E aqui em Rugosness. Que é essa daqui. Eu posso puxar. E ele. Quando eu puxo ele para trás. Deixando zerado. Ele deixa o aspecto mais metalizado. Vou deixar assim mesmo. Agora. Eu vou clicar no preto aqui. No retângulo. Dele. E vou aqui também tirar esse material. Vai ficar em branco. Vou colocar em New. E aqui eu vou colocar de vermelho na Base Color. Vou colocar o vermelho. Certo? Porque depois eu vou trocar o Playzinho. E deixar ele metalizado. Deixei aí o botão vermelho. Agora eu venho aqui em Metallic. Vou colocar 0.500. 0.500. Dar um Enter. Aqui ó. Em Rugosidade. Eu vou puxar. Deixar ele metalizado. Deixar 0.000. Vou clicar aqui no botão. E vou trocar de branco. Vou colocar. É. Vermelho. Vou colocar branco. Eu vou aumentar aqui ó. Deixar assim mesmo. Tá? Eu vou puxar aqui ó. Olha só. Agora a gente já tem uma base em 3D aqui do nosso Play. Mas agora eu vou colocar ele em pé. Porque ele aqui está na base no chão. Tá? O que eu vou fazer ó. Antes de mais nada. Eu vou clicar no retângulo aqui ó. E aqui ó. Vamos voltar aqui na opção Data. E aqui vamos escolher aqui em Geometry. Vamos descer um pouquinho mais para baixo. Você vai ativar aqui Bevel. Aqui no Bevel. Tá aqui ó. Zero. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui. Vai selecionar o zero e o M. Vou apertar 0.002. E vou dar um Enter. E olha só. Eu vou dar um zoom aqui para você entender melhor. O que é que aconteceu? Eu deixei esses cantos aqui ó. Arredondados. Olha só que bacana. Vou apertar Ctrl Z ó. Olha só. Ficou assim. Tá? Vou colocar aqui ó. Maiar um pouquinho ó. 0.004. E vou dar um Enter. Olha só. Beleza? Isso dá um aspecto muito legal na luz. Vou clicar no playzinho aqui ó. E vou fazer a mesma coisa aqui em Bevel. Colocar 0.004. E vou dar um Enter. E olha só. Temos aqui ó. O playzinho aqui também com cantos arredondados. Tá bom? Agora eu vou selecionar ele ó. Clico, segurei e arrasto. E vou apertar a tecla. R. Agora eu vou apertar a tecla X. E agora eu vou apertar 90. Aqui no tecladozinho aqui do lado direito do seu... É... O numeral do teclado do lado direito. Vou digitar 90. E vou dar um Enter. Coloquei ele em pé. Beleza? Agora eu vou vir aqui ó. No Xzinho aqui. Vou clicar nele. E vou colocar ele na posição que eu quero. Vou selecionar aqui esse botão. E agora aqui do lado esquerdo. Eu vou clicar em mover. E vou puxar essa setinha azul aqui pra cima. Pra tirar de perto do vermelho aqui. Dessa linha vermelha. Que é a base. Beleza? Cliquei fora. Temos aqui ó. Agora eu vou colocar um ângulo pra esse... Pra nossa cena. Então pra colocar o ângulo eu posso clicar com o scroll do mouse. Você deixa pressionado o scroll. E você pode movimentar. Olha só. Vou colocar ele aqui no lado direito. Vou dar um zoom aqui. E olha só. Temos isso aqui. Tá? Agora vamos acionar uma cena. Vou clicar o Shift. E a letra A. Vai aparecer esse menu flutuante. Você vai escolher aqui. Câmera. Ele apareceu uma câmera aqui atrás. Agora eu vou apertar Ctrl Alt. Zero. E olha só. Essa câmera aqui é a que a gente vai posicionar esse quadrado. Pra enquadrar o nosso 3D. Porque se eu não fizer isso ele não enquadra. Ok? Então olha só. Vou clicar nela. Ela tá cinza. Vou clicar nela. Vai ficar marcada em branco. Quando eu passo o mouse. Quando eu solto o mouse. Ela fica laranja. E quando eu faço isso aqui ó. Em câmera. Aparece aqui Lens. Tá? Eu vou vir aqui ó. Focal. Eu posso clicar aqui na setinha. E focalizar ele ó. Vou colocar ele mais pra cá. Centralizado aqui. Aqui embaixo eu vou. Você pode largura. Direcionar. Pra frente e pra trás. Vou deixar no centro. Aqui embaixo. Pra cima e pra baixo. E vou puxar isso aqui ó. Pra centralizar. Esse botão aqui ó. Beleza? Vou aqui ó. Pronto. Centralizei. Tá bacana. Agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou apertar a tecla 0. Pra voltar a ação. Tá ó. Apertar a tecla 0. Ele volta pra cá. Ele já vai deixar essa câmera aqui ó. Ok? Mas poxa Tim. Agora a gente tem que fazer a iluminação. Claro galera. Se eu vim aqui ó. Olha só. Se eu vim aqui. De jeito que tá aqui. Tá bacana né. Tá. Show de bola. Mas se eu vim aqui em render. Render imagem. Olha só. Não tem nada na tela. Tá tudo. É. É. Escuro. Vou fechar aqui. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu venho aqui ó. Primeiramente. Eu venho aqui. Na opção. Render. Tá. Vou deixar em filme. Marca filme. E vou marcar transparente. Deixa marcado transparente. Beleza? Eu vou vim aqui ó. Em shading. Tá. Vai aparecer isso aqui ó. E aqui a gente pode aplicar o material. Pra essa cena. Ok? Bom galera. Aqui. Você vai fazer o seguinte ó. Aqui em object. Você vai clicar na setinha. E vai escolher world. Beleza? Vai aparecer essas duas caixinhas aqui ó. Background. E white. O que é que eu vou fazer? Eu vou vim aqui ó. É. Em add. Add. Né. Vou clicar aqui ó. Em text. E vou vim aqui ó. Environment texture. E vou levar o modo aqui ó. Fica flutuante. Eu vou clicar aqui ó. Qualquer lugar. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Vou clicar aqui uma vez. Pronto. Aqui tem um botãozinho open. Né. Se eu der um zoom aqui ó. Vou clicar no open. Beleza? E aqui você vai procurar a imagem HDR que eu vou estar deixando na descrição pra você baixar. Vou deixar dois modelos. Vou clicar aqui em desktop. E temos ela aqui ó. No meu caso. Eu tenho que vir aqui ó. Que é essa daqui. HDR. Decor Shop. Vou clicar em open image. Agora eu vou clicar aqui nesse botãozinho ó. Tem uma bolinha amarela no color. Vou clicar nela. Seguro o clique. E arrasto aqui em color. Poxa tio. Mas não apareceu nada. Não mudou nada. Por quê? Porque aqui ó. Eu tenho que vir clicar aqui ó. Em view. Maint. Port. E ficar aqui. Mas poxa tio. Tá longe né. Então. Como é que eu faço? Vou apertar a tecla zero. E olha só. Essa vai ser a exportação. Beleza? Agora. O que é que eu vou fazer? Eu posso vir aqui. Como eu ativei o PNG. O transparente. Eu posso vir aqui. Render. Em cima. Render imagem. Ou F12. Vai aparecer essa caixinha aqui ó. Essa daqui vai ser a que vai ser exportada. Beleza? Agora eu venho aqui. Imagem. Vamos aqui. Save as. Shift alt s. Escolhe o local. Vou deixar na área de trabalho mesmo. Desktop. Vou colocar aqui. YouTube render. YouTube. 3D. Vou colocar 3D. Beleza? Você verifica se aqui em cima tá. PNG. Tá? O file format. Aqui em color. Você deixa. RGBA. Aqui em color. Defil. 8. E Composition. 15. Aqui em color. Tá aqui ó. Follow. Essence. É assim mesmo. Deixa do jeito que tá aqui. E clica em save imagem. Pronto. Salvamos. Pode fechar aqui. Eu vou abrir o coradal só pra você ver aqui a diferença. O que a gente acabou de fazer. Olha só. Olha só que bacana. E esse aqui ó. É o que eu tava fazendo o teste. Pra você ver como é a diferença sem o HDR. Aqui eu coloquei algumas iluminações. Mas não ficou tão legal. Vou deletar isso aqui. E temos aqui ó. Olha só que bacana. Então galera. É isso né. Espero que você tenha gostado. Curta os vídeos. Comente. Se inscreva em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau.